E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Primeiro corte desse papo maneiríssimo que eu bati com o pessoal do Lost Token, que faz o CorujaCast. Um podcast sobre jogos de tabuleiro bacanudo que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, como o CorujaCast. Procura lá, que você acha fácil. O Rafael, que é o host, me chama pra bater um papo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, vamos fazer ao vivo na minha live? Você chega, bate um papo, a gente grava, você publica teu podcast e eu boto os cortes aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir tudo na íntegra, vai lá no CorujaCast, ouve que tá tudo inteiro lá. Agora, os pedaços eu vou colocar aqui separado no YouTube. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa de sorteios mensais, de cupom de desconto, mala pra poder carregar seus jogos com segurança, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais maneiro do Rio de Janeiro, que tá fechado por causa da pandemia, mas também é uma loja online. Você pode comprar pelo site deles, que eles despacham pra todo o Brasil. E no Rio de Janeiro tem um esquema de entrega maneiríssimo. Vai lá no Instagram deles pra conferir o que tá rolando. A Turnos, que faz camisas temáticas iradas sobre o Jorge Tabuleiro. A Bolsa, pra carregar jogos com segurança que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui no canal. Caneca temática, porta-dado de couro, só produto bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, pegando aqueles componentes, imprimindo pra você botar no seu jogo, pra deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte pra dar aquela moralzinha, né? Aquela moral antecipada, aquele joinha da confiança. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara, vamos pro vídeo. Vou falar uma parada importante aí, que é sobre a galera do Rio ser brother, como você disse, né? Você acha que o pessoal do resto do Brasil vê essa galera do Rio com maus olhos por causa disso? Ou você acha que são grupos distintos, assim, que levam a fama do Rio de ser um ambiente diferente no BG? De ter... Tem gente que fala que é a panelinha, né? Existe isso no Rio? Ou você acha que é só... É uma falsa impressão dos outros lugares que tem a respeito de vocês aí? Cara, quem pensa que é a panelinha, se fodeu. Todos esses quebraram a cara. Todos. Todos que tentaram entrar numa, de tipo assim, Ah, é uma panelinha, é uma panelinha, quebrou a cara. Quem entendeu que é o nosso jeito de viver e tocar as paradas, né? A gente... A nossa amizade não se resume a jogar. Perfeito. Teve uma vez que a gente foi jogar no Gru. Aí fui eu, Fel. Foi um dia bem atípico. Foi só eu, Fel e Gru. A gente foi jogar alguma coisa. Testamos encantados, se eu não me engano. E depois jogamos uma paradinha. Aí foi, tipo, duas horinhas de jogatina durante a semana. Depois eu fiquei três horas com Fel no Big Nectar, que é uma loja de sucos que tem na Tijuca, que trabalha 24 horas por dia. Ela só fecha no ano novo. A gente ficou três horas sentado batendo papo. Ou seja, a gente jogou duas horas, mas ficou três papo, três horas batendo papo. Entendeu? Porque o jogo é só uma desculpa, cara. Se amanhã acabar o jogo de tabuleiro, não acaba a nossa brodagem. E você sabe que isso acontece quando você viaja junto. Quando você sai para outras paradas. Você faz... Dos últimos dois anos, naquela época que a gente podia se aglomerar ainda, né? Sabe aquele mundo? Saldor. Caralho, Caralho, Caralho. Não, em 2018, 2019, eu fiz aniversário num pub de rock. E o maneiro era todo mundo ir. E isso que era o maneiro. A gente ficava... Pô, o meu último aniversário a gente saiu quatro horas da manhã da parada. Fechando a parada. E foi geral, foi coelho, foi cacá e tal. Então, quem quer ter esse pensamento, quebrou a cara. E aquilo, a gente recebe todo mundo muito bem. Por exemplo, a gente tem um carinho enorme pelo Igor Knopp. Mineiro de fora, né? O Igor mandou uma... A parada começou quando o Igor tem família no Rio. Quando o Igor veio para o Rio, se não me engano, é parente da esposa dele, da Maritza. Eles vinham para o Rio para visitar esse parente. Aí falou, pô, cacá, pô, cacá, eu queria te encontrar para mostrar um jogo, para jogar com vocês. Quando ele chegou aqui, todo mundo estava aqui, todo mundo abraçou ele. Ele, caralho, ele já fazia parte daquela parada. Sacou? Era um cara. Já teve gente que fez isso e, tipo, achou que ia se aproveitar da gente. A gente chutou, meu irmão. A gente chutou, maluco. Porque o maluco achou que, tipo assim, vou fazer qualquer parada merda aqui. Vocês são meu brother. Porque a gente bate também, cara. Se alguém da gente dá mole, a gente vai lá e bate. Mas, irmão, isso aqui que tu fez não está maneiro. Não está legal. A gente desenrola a ideia. Então, já teve gente que tentou se aproveitar dessa broderagem. Vou fazer parte daquele grupinho ali. Que aí tudo vai se dar bem. Só que começou a dar mole em umas paradas. A gente começou a questionar. Aí ficou putinho e se afastou. Porque a amizade é isso. A amizade é tu chegar assim. O maluco fez merda. Tu dá a mão, é meu brother. Depois que vira as costas, tu dá ali a voadora e fala, meu irmão. Que porra é essa? Sacou? Então, quem bateu de frente com a gente, se fudeu. Quem quis dar a mão e falar assim, porra, eu acho maneiro essa parada. O Cacá faz, pelo menos, três vezes por ano. Geralmente é no carnaval, na independência e no final do ano. Encontros pra gente jogar no salão de festas do prédio dele. Porra, o Igor veio várias vezes. Sacou? A gente chama uma galera que a gente acabou de conhecer. Que frequenta a mesma loja que a gente. Pô, chama esses malucos aí pra jogar com a gente. Não tem essa parada. Eu tenho um carinho muito grande. Eu nunca neguei essa parada pelos donos da conclave. São meus amigos. O Kleber e o Kut. Então a gente vai pra gente de fora. Eles vêm pro Rio. A gente se encontra pra tomar chope. E nem fala de jogo, pô. Eu não vou aproveitar que eu tô aqui tomando uma paradinha pra perguntar sobre esperma de baleia. Eu não vou, bro. Não vou, porra. Sacou? Mas aí, eu viro pra ele e falo. Meu irmão, qual foi dessa porra aí? É diferente, né, cara? É diferente. Por exemplo. O que acontece? Às vezes as pessoas acham que a nossa broderagem é tampar o olho pras paradas. Mas isso quem faz é quem tá de fora. Porque queria tá dentro da parada. Sacou? Então, por exemplo. Quando teve o lance do Western Legends. Que todo mundo reclamou de adesivo e o caralho. E? Eu virei e falei. Porra, Kut. Qual é essa parada? E isso aqui não é nenhum segredo. Porque eu botei isso ao vivo. Numa live do Aftermath. O Kut gravou um vídeo. Eu passei ele ao vivo pra galera na live. Ele falou. Fabrício, isso foi feito no mundo todo, bro. Não é a conclave que tá fazendo isso. O mundo inteiro recebeu assim porque a parada mudou. E eu reforço uma coisa que a gente tem falado bastante. A gente tem que cobrar. Mas a gente tá cobrando errado. O Kut também. Tá indo no lugar errado, do jeito errado. Não tá maneiro, não. Não tá maneiro. Mas a gente não tá sabendo cobrar. Aí talvez eu tenha esse pensamento por causa do perrengue que eu já passei. Deu de uma geração... Calma aí, cara. Acho que o meu WhatsApp tá aberto. Por isso que essa porra tá pitando toda hora, caralho. Eu só reparei agora porque apitou e piscou o celular. Eu falei. Caralho, mano. Tô com essa porra ligada aqui. Vou desligar. Talvez pelo fato de eu vir de uma geração que a gente não tinha acesso a muitas coisas, talvez a gente tope qualquer parada. porque um manual em português de Portugal foi a primeira coisa que eu tive próximo da perfeição. Comparado com o Xerox lá do Quinta Andada, da UERJ, sacou qual é? Mas tipo assim, eu não tiro a razão de quem tá reclamando. Eu só acho que a gente não tá reclamando direito. A gente não tá batendo direito. Como é que a gente vai bater direito? Irmão, a gente tem que ver. A gente vai parar de comprar jogo da editora pra ela entender qual é a... e parar de fazer isso. A gente vai conversar com os responsáveis, sacou? Pra saber qual foi o erro que aconteceu. Porque é o que eu faço. Quando eu vejo alguma coisa dando merda, se eu tenho entrada com o responsável, eu já mando mensagem pra saber qual é. E aí, quer conversar sobre isso? Se abre espaço. Teve uma vez, ano passado, acho que tu não tava no grupo do WhatsApp dos apoiadores ainda não, Rafa. Mas já tinha uma galera lá. Uma pessoa, que a gente até conversou sobre, antes da gente abrir a live, ela levantou um monte de ataques ao pessoal do Diversão Offline. Porque essa pessoa queria que tivesse Diversão Offline. Mesmo o que tinha acontecido. Aí, gente, o cara vive em outro planeta. Mas aí, o que acontece? Como ele sabe quem tava falando merda, ele começou a criar outros pontos. Outros caminhos. Como me trataram mal. Me xingaram. Caralho. Aí eu fui direto na Fernanda. Falei, qual é a parada? Então o maluco foi reclamado na parada e perdeu essa parada. E perdeu completamente a razão. Entendeu? Então, o que eu penso, ainda voltando ao assunto do lance da broderagem, o primeiro caminho é você ter um entendimento de que o jogo é só uma ferramenta pra aquilo ali. Por isso que eu acho que tem muita gente olhando pra uma caixa de jogo de tabuleiro e não entendendo qual é a função dele. Perfeito. Sacou? E é isso. Tem uma galera, às vezes, que acha que o jogo de tabuleiro é um símbolo de status. Como tem muita gente que acha que carro é. Pra mim, carro é um meio de transporte. Se ele me levar do ponto A ao ponto B, teve uma vez um aluno meu que ele virou pra mim e falou pô, meu maior sonho é ir pra Las Vegas. Eu tinha ido pra Las Vegas. Que era se amarra e ia bem me meia, essas porra toda e tal. E eu tinha ido no final de semana da luta do Cigano, que ele chegou até a perder pro maluco. Lá em 2012, isso. Oh, que legal. Aí eu tava em Las Vegas, eu fui a trabalho e a turismo também e ele virou pra mim e falou essa parada. Pô, meu sonho é ir pra Las Vegas. Pô, porra, vende teu carro, mano. Aí ele arrancou no maulhão. Eu fui pra Las Vegas, mas eu tenho um Celta branco quatro portas. Tu tem um Honda Civic cheio das sacanagens. Tu vende esse Honda Civic, tu vai pra Las Vegas três vezes. Aí ele ficou aqui assim. Por quê? Aonde ele é, o carro era importante socialmente, falando. Ele, porra, na região dele, ele ter um Honda Civic, porra, com som, com luz que pisca, o caralho, era relevante, cara. Mas eu virei pra ele e falei, pô, eu tô no Meia com um Celta quatro portas branco. E é isso. Por isso que eu tinha grana pra ir pra Las Vegas. É prioridade, bro. Então tem uma galera que tá colocando o jogo de tabuleiro como sinal de status. Eu não acho maneiro quando bota a foto da caixa do jogo. Olha o que chegou. Eu faço recebidos porque é uma contrapartida da editora que me apoia. Pra mostrar que eu tô recebendo aquilo e que a gente vai fazer um unboxing disso. Que era outra parada que eu também não gostava de fazer, unboxing. Mas eu comecei a fazer em live porque o pessoal quer ver os componentes. Então eu vou abrir aqui e fazer com a galera. Sacou? Só que é uma ferramenta social. É só isso que o jogo de tabuleiro é.